Mari, você quer se apresentar pelo respeito aqui na live, né? E também pela tranquilidade. Mari, você quer se apresentar pelo respeito aqui na live, né? E também pela tranquilidade. Olá, tudo bem? Opa! Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? É Mari Gomes? Mary, é Mary Lynn. Mary, Mary. Você quer se apresentar pra ele, Mary? Mary! Então, eu sou uma mulher trans, sou aqui do interiorzão de São Paulo, presidente prudente oeste faulista. Mas tenho uma surpresinha. Opa! Eu gosto de surpresa, bisteca. Ah, com certeza, Júlio, né? É que às vezes a nossa vida é muito comum, né? E uma surpresa, com certeza, torna nossos dias melhores. Mas que tipo de surpresa você teria, assim, Mari, que... Quando os homens vêm querer ficar comigo, normalmente, por eu ser uma mulher trans, eles acham que eu tenho uma cobra-naja. Mas quando abre navio, é uma careca, entendeu? Ah, você tem uma graça... é... extração, constrangimento, né? Eu não sei muito o que dizer, Mari. Cala a boca! Desculpa, meu cachorro, viu, gente? Ele tá latindo. Aí, né? Porque eu já operei, entendeu? Hã? Eu já operei. É que eu já operei, entendeu? Ah, já operou? Hã? Mário, eu vou te falar uma parada. Eu nunca tive, assim, uma experiência com uma mulher igual a senhora, maravilhosa, assim... Ah, se você gostar de uma coisinha mais, a gente compra aí em elemento. Que tipo de coisinha você pode ir? Umas coisas grandes, assim, sabe? E você gosta, David, de coisas... Não, não. Não sei. É... Depende do tamanho também, porque eu não gosto de muita emoção. Tem que ser meia emoção, sabe, Mari? Você gosta de muito ou pouca emoção, Mari? Muita emoção. Mas muita, tipo assim, muita, muita, muita... Mas eu não tenho tanta, não, Mari. Oi! Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Tô bem, e você? Tô bem. Você me lembra... Você me lembra um personagem de anime, eu não sei o nome, um que usa uma máscara. Mas é coisa... Não, mas deixa quieto. Não... Como é seu nome? É Bianca, e você? Bianca. Vejo que a senhora é realmente uma mulher... Pela sua elegância aqui, dá pra ver que a senhora tem dinheiro, né? A senhora é uma mulher... Não. Ah, não. Desculpa tocar nesse assunto direto, assim, de dinheiro. Você se importa de... Nessa pergunta dessa, assim? Não. É mesmo? Você não gosta que fala de dinheiro, não? Muito batalhadora. Batalha muito. Você é trabalhadora? Você faz o quê? Você... Batalha no quê? É mesmo? Você realmente trabalha no duro? Isso. Graças a Deus, né? A vida é difícil, né? A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar. Carteirinha de trabalho assinada. Olha só uma mulher que realmente me impressiona. Eu queria saber... Um apelido fofo, Bia, pro Bistecone. Motinha. Motinha? Por quê? Motinha. Pelo amor de Deus, motinha. Eu acho que ele deve dormir e acordar tendo sonho com a moto. Acho que motinha é fofinho. Fofinho? Fofinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que você tá falando, não. Não, que motinha. Eu sou um camaro, pô. Eu sou um camaro. Destruidor. Atravessador. De mato. Quer destruir a nossa amizade? Não. Não é verdade que você vai se encontrar com o Gleison, né? Ele tava aqui feliz, comemorante, né? Que você tenha um futuro com ele. Eu espero, do fundo do meu coração, que dê certo, Emily. Que você seja feliz com o Gleison. E daí pra frente ser só sucesso, tá? Motinha, bota 100. Vai ser maravilhoso. Obrigada. Ficou até um pouco pesado o clima da live, mas tem que ficar pesado às vezes. Porque a verdade, ela não é leve, né? A verdade, ela tem que ser dita. Emily, você tentou... Júlio, você tá pesando o clima. Você tá pesando, Júlio. O clima já tava, mais ou menos... Não, mas é que eu fiquei revoltado, cara, porque... No Gleison? Não, não. Eu fiquei revoltado aquele dia que eu falei que eu era amigo do Bistecone. Ela já começou a me tratar diferente. Começou a... Não tratei nada diferente. Eu só tava... Ela me tratou com nojo, baby. Eu não sabia dessa... Eu me tratou com nojo, cara. Não, Emily, você não pode tratar... Somos amigos, tá? De muita longa data. Já há mais de três anos eu conheço o Júlio. Só que a gente nunca falou na internet, né, Júlio? Aí, começamos a fazer uma live a duas, viu? E aí, Emily, você tá atacando a nossa amizade. Você tá tentando destruir a nossa amizade. Não, eu mal entro aqui, cara. Eu fui convidada... Você entrou e quando eu falei que eu era amigo do Bistecone, você me olhou com nojo, Emily. Problemática, Emily. A vida tem que ser... Problemática, é. O Gleison já... Eu vou tomar uma cerveja pro Gleison. Vou cortar o cabelo lá na barbeira dele. Tem algum problema nisso? Você tá entrando em um relacionamento com ele aí? Tem algum problema com o Gleison? Não tenho relacionamento com o Gleison. O Gleison é meu amigo, tá? O Gleison entrou aqui e falou que tem um relacionamento que ele é tatuado, que ele é gostoso, que você adora ele, que vai andar na barbeira dele. Que ele vai parar de tornar até a barbeira dele. Eu perguntei um pouco, Bistecone. Não, sim. Pelo amor de Deus, acabei de conhecer uma mulher maravilhosa aí antes de você, tá? Ah, sim. Ou até, possivelmente... Vou me entregar, graças a Deus. Você gosta muito. Eu tenho um casal. Um casal? Menina e menina? Isso. Então, Glória, eu sou o Davi, eu tenho três cachorros, né, Glória? Eu acho que já é um problema aqui pra o nosso começo de diálogo, porque imagina três cachorros e duas crianças. Você já teve o sonho de ser padrasto, Davi? Então, meu padrasto, ele me batia muito na minha infância. Então, é uma coisa que eu acho que vai dificultar eu criar um filho, porque eu... Não que eu vou bater nos seus filhos, Glória, sabe? Mas eu tenho muita mágoa. Assim, eu acho que eu tenho muita raiva acumulada, sabe, Glória? Aí, no caso, tu tem medo de descontar as crianças? É, eu sou um homem, assim, um pouco bruto, né? Ah, você tá sendo ignorante, calada, criança. Aí já vou... E você acha que pegaria mal mandar um filho seu calar a boca se ficasse meio... Desculpa até falar, assim. É, daí a gente ia ter que partir para um lado mais ignorante, né? Você ia ser ignorante comigo? Com certeza. Mas, Glória, se a gente é uma família, né? Às vezes, né? Tipo... É, tu deveria se tratar, né? No caso. Eu sou problemático? Não, não tô dizendo isso. Eu acho que tu deveria com esse... Né? Já que tu tem esse lado assim, deveria se tratar. Pô, mãe, você entrou aqui para ser uma possível pretendente a mim e eu sou problemático, Glória. Eu tô abrindo meu coração para você, Glória. Tô tentando mostrar um pouco... Tô falando dos meus sentimentos e você tá falando que eu sou problemático? Mas tu mesma falou. Não, eu não sou problemático. Tem raiva, tem raiva. Eu não sou problemático. Você é problemática. Você que é problemática aqui. E eu tô tentando... Eu tô mostrando meu sentimento aqui, pô. Eu tô abrindo meu coração. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Exato. Opa, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Fiquei sabendo que você tava falando de mim aí. Amigo, primeiramente... Né? Quero dizer pra você. Tava brincando. Não tenho nada contra você. Só tava aqui... Desabafando. Pera, pera. Deixa eu... Deixa eu ajeitar esses cabelos aqui que tá aí... Grudado no sabonete aqui. Ajeita aí, meu amigo. Ajeita com calma aí. Que a gente vai... Vamos dialogar. Ô, Gleison, então eu tava falando pro Bisteca aqui que eu acho que a questão do sabonete com pelo não ia pegar tanto. Mas eu acho que ele tocou num ponto que é vital, né? Que é a questão da moto. E aí eu fiquei até sem... Eu fiquei até sem o que dizer aqui, cara. Não, eu fiquei tranquilo até antes dessa parte aí da moto, né? Quando falou da moto, ah, porque na moto boa, não sei o quê. Aí você já me deixou magoado, né? Vamos lá. Você é um homem adulto, né? Um homem com barba, tá magoado por causa de moto, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não é qualquer moto, né? Não é qualquer moto. É o amor da minha vida, né? Vamos lá, Gleison e Bisteconi. Emily Ferrer, quem fica com ela? Você, né? Não, não é assim não, cara. Tem que ver seu cara também, né? Não, você é a tua cara, ela, meu amigo. É a tua cara. É o moleque que foi feito pra tua vida, meu irmão. Não, aí você vai sair. Não, eu tô com graça não. Eu tô te dando um toque dia. Eu sou teu parceiro. Eu sou teu parceiro. Amigo, infelizmente, infelizmente, eu tô nem outra onda, tá? Não tem uma Pop 100 pra conquistar uma mulher daquela. Infelizmente, tô com uma MT, tá? Que é, eu gosto de mulher mais velha e tal. Tô tentando, né? Uma mulher mais velha. Ela é muito nova, né? Se eu tivesse uma Pop 100, se eu tivesse aí uma motinha, com certeza, não ia ter erro. Emily ia estar na garupa. Eu tenho certeza que... Eu acho que ele tá com o deboche aí, já. Não, eu tô com o deboche. Tô sendo totalmente sincero. Inclusive, respeito muito você. Nunca falei mal de você na internet. O Júlio sabe, o Júlio é meu amigo. Não, mas também não falou. Eu nunca falei mal de você, mas eu falei mal de você. Você falou que eu era feio. Não, que era não. Que era? Bocalado. Você, você parece... Eu sou feio? Você tem certeza disso? É, eu tô vendo aqui. E você? Clayson. Pelo amor de Deus, Clayson. Olha pra você, parece uma rola, Clayson. Você parece um dedão amarrado. Eu tenho que falar isso pra você. Por isso que você tá me olhando assim, que é só olhar pra enetrante, né? Você tá gostando de olhar pra mim. Por que você disse que eu pareço com esse negócio aí, né? Você acha que eu tô te encarando com desejo, como se você fosse uma... Olha que a Gleice, olha. Não, porque assim que eu entrei, você disse que eu gostava de mim, que eu sou seu parceiro, e agora tá me comparando com esse negócio aí. Ficou meio estranho. Não, Gleice. Eu tô tentando deixar o clima, assim, amigar. Só que você fica tocando no ponto daquela mulher... Aquela mulher é essa... Não, quem tocou foi o Júlio, né? Eu falei que eu fiquei ofendido, porque falo que ofendeu minha moto, o amor da minha vida, não pode, né? Aí eu fiquei magoado nessa parte. Até a parte do me comparar com um sabonete cheio de cabelo, eu fiquei tranquilo. Mas falando da minha irmã Fetezinha, eu já virei bicho. Vamos resolver esse assunto dessa moto agora. E você, né? Numa madrugada, uma terça-feira, quatro da manhã, te dá um tesão muito forte, Gleice. E você não achar mulher nenhuma, tu vai sair e vai comer o c*** da moto? Vai botar escaparando? Não, aí eu tenho duas mãos, dois braços. Mas aí vai ter uma hora, Gleice, que alguma coisa você vai... Você vai só na mão, né? Não, porque assim, não sei se você ficou sabendo, né? Hoje em dia tá mais fácil, assim, de a pessoa se relacionar com mulheres. Então, tá tranquilo. Ô, Gleice, você acha que a Emily fez certo de sair fora do Bisteca? Eu acho que ela fez bastante certo. Inclusive, até postei um no meu story aí do Instagram, ele pode dar uma olhada já já. Vou dar uma olhada. Ela fala lá que viu minha foto, ela fala, nossa, o Gleice é tatuado, né? Ele tem aquela cara de mal, hum, eu gostei, eu pegaria. Será que faltou isso pro Bisteconi, Gleice? Será que foi isso que faltou pro Bisteconi? Faltou umas tatuagens, eu vi que ele é magrinho, né? Ele tem que entrar na academia, comer mais um pouquinho, botar umas tatuazinhas, fechar a minha cara, botar uma cara mais de mal, assim, igual a minha. Aí essa semana aí eu tô indo pra São Paulo, vou até encontrar ela, inclusive. Misericórdia, Gleice. Eu gostei desse elogio que ela fez aí, que diz que eu era tatuado com aquela cara de mal, eu pego. Aí eu pego também. Eu espero, do fundo do meu coração, que você assuma esse relacionamento, sim, que essa mulher, que dê muito certo, que vocês viagem pelo mundo, vai pra Disney com a Pop 100, que a Pop 100 deve rodar o mundo inteiro, deve aguentar, deve ter ali, é um tanque de 50 litros ali, a Pop 100 ela vai rodar e vai dar certo, eu desejo felicidade. Bom, Gleice, mas eu, assim, tomaria cuidado, cara, porque a Emily, ela ficou bem chateada quando ela descobriu que eu e o Bistecone somos amigos, e eu e você também somos amigos. Será que ela não pode ficar chateada, querer acabar com a nossa amizade também, Gleice? Não, eu nada, eu nada, né? Porque amizade vem em primeiro lugar, mulher é depois, né? A pessoa quer acabar com uma amizade bonita desse jeito, cara. Pop 100 vem em primeiro lugar, você tá sendo falso já, Gleice. Não, eu tô falando entre a mulher e a amizade, né? A amizade vai vir em primeiro lugar, né? É, eu também, eu acho que vocês, dá pra conferir. Ela tem as amigas dela, né? Ela tem as amigas dela ali, eu também não ia empatar, né? É. E se vocês dois, de repente, marcassem um encontro com ela? Eu fiquei sabendo que a Emily já teve até um encontro assim, parece. Você já saiu com a Emily, Gleice? Não, ainda não, eu vou pra São Paulo semana que vem, eu vou dar uma passadinha lá na casa dela, é que ela diz que se eu for, tem um lugarzinho, uma caminha quentinha pra mim. Ela serve, né? É, eu vou dar uma passadinha lá na casa dela.